A central única de favelas do Piauí visitou as instalações do Timão e teve uma recepção mais que especial. Dá uma olhada. Enquanto as brabas do Timão se preparam para arrasar na final da Libertadores, o CT do Corinthians teve uma visita mais que especial. A galera da Cufa Piauí foi um dia cheio de energia e inspiração. As meninas da Cufa Piauí encararam uma verdadeira maratona de três dias de ônibus para chegar em São Paulo. Olha só a determinação dessas guerreiras. E como se não bastasse, foram recebidas de braços abertos pela craque Tamires. Com um sorrisão no rosto, a lateral esquerda do Corinthians, que se recupera de lesão e não viajou para o Paraguai na disputa da Libertadores, recebeu as atletas do CT do Timão e mostrou tudo o que há de melhor nas instalações. Fala, galera. Hoje foi um dia muito especial, uma tarde muito especial aqui no CT do Corinthians. Eu tive a oportunidade de mostrar para as meninas como é aqui o nosso CT da base, para as meninas do Cufa Piauí que estão aqui em São Paulo jogando a taça das favelas. E para a gente foi muito especial porque às vezes as pessoas acham que a gente não é real, né? Então a gente quer mostrar isso para elas que a gente existe, que a gente está aqui também lutando, batalhando, acreditando nos nossos sonhos todos os dias, assim como elas também podem acreditar no sonho delas e não desistir jamais. Então eu tentei trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da história e da trajetória do Corinthians, que se tornou uma referência no futebol feminino. E eu espero que a gente possa inspirá-las cada vez mais e inspirar muito mais meninas ao redor do nosso Brasil, para que não desista dos seus sonhos. Um beijo, foi uma delícia de tarde. Obrigada, Corinthians. Estamos juntos. E não parou por aí. Rolaram muitas fotos e autógrafos. As meninas da Cufa estavam atentas, ouvindo com carinho cada palavra daquela que é referência. Um momento de troca com quem tem experiência no assunto. A central única das favelas, que já tem 20 anos de história, é um verdadeiro símbolo de resistência e força. Com um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, a organização une jovens em busca de espaço e voz. Um exemplo de que o futebol vai muito além das quatro linhas. O futebol feminino está crescendo. E as meninas da Cufa mostram que não existem obstáculos que vão impedir a luta pelos sonhos.